Um caminhoneiro foi preso na BR-040 em Sete Lagoas, na região central do estado, transportando mais de 300 mil maços de cigarro contrabandeados do Paraguai. O caminhão tinha as placas adulteradas e também foi apreendido. Foram apreendidos mais de 300 mil maços de cigarros. Os produtos contrabandeados estavam distribuídos em diversas caixas. A carreta foi parada pela Polícia Rodoviária Federal durante fiscalização na BR-040, na altura de Sete Lagoas. Foi por causa do nervosismo do motorista que os agentes decidiram fazer uma vistoria mais detalhada no veículo. Foi dado a ordem de parado, que foi acatado por ele, solicitada a documentação, tanto do veículo quanto da carga. Ao apresentar a nota fiscal, o mesmo demonstrou um nervosismo em excesso. Foi quando foi realizada uma vistoria minuciosa, tanto na cabine dele quanto na carreta. Após retirarem a lona que cobria a carreta, os agentes da Polícia Rodoviária Federal visualizaram toda a carga que era transportada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carga veio do Paraguai e seria entregue para um receptador em Belo Horizonte, que faria a distribuição dos maços de cigarros na capital. O motorista, de 34 anos, foi preso em flagrante. Ele não revelou para quem entregaria os produtos e nem o local da entrega. A princípio, a documentação estava regular, quando foi verificado também um erro ali na placa. De forma a tentar ludibriar a fiscalização da PRF, eles trocaram a placa do cavalo e da carreta, do cavalo trator e da carreta. Sendo essas placas que foram trocadas, localizadas, escondidas na caixa de ferramenta do semi-reboque. Para os agentes da PRF, o motorista contou que receberia mil reais para fazer o transporte dos cigarros. O crime será investigado pela Polícia Federal. Ele foi preso em flagrante pela PRF por contrabando e adulteração de sinal identificador de veículo. Já a carga e o veículo apreendidos ficaram a cargo da Receita Federal. Por ser um produto oriundo de fora do país, que no caso é o Paraguai, ela fica com a carga, o que muitas vezes ela vai dar fim a essa carga, porque é proibida de ser consumida no Brasil. O veículo, muitas das vezes, dá perdimento para o proprietário dele.